Os sindicatos, as federações de vigilantes estiveram presentes o tempo todo e dizendo e ratificando no último momento, na mesa conosco, dizendo isso é bom para o vigilante, é bom para o profissional, é saudável para as empresas. Sem luta de classes, nós queremos uma segurança privada melhor e mais efetiva. E vão ter produto da luta, do esforço, da dedicação, do comprometimento, da demonstração inequívoca do papel fundamental que desempenham para a segurança do nosso país. Quero falar da minha satisfação e dizer que vocês têm um representante agora aqui na Assembleia Legislativa do Estado, que é o Coronel Telhada, que em todas as circunstâncias, quando se fala na segurança pública ou privada, não escolhe o tamanho do adversário, não escolhe as palavras e não remedia em cima dos seus compromissos. Me sinto representado de todas as formas por você aqui nessa casa, Telhada. E quero dizer que, enquanto eu estiver no mandato legislativo, na Câmara Federal, não são as minhas portas do gabinete que estão abertas. Até porque a maioria das reuniões em relação às deliberações, às discussões dos representantes, de vigilantes, das empresas, das empresas de segurança eletrônica, elas são realizadas na minha sala para a minha satisfação. E eu sempre brinco e digo, vocês estão discutindo um Brasil melhor e muito mais seguro para o amanhã. Parabéns a todos vocês, continuem a contar conosco. desejo ao Ligieri, ao Coronel Veloso, sucesso. Tomara que se tornem representantes no nosso Legislativo, que tenham representantes parlamentares. Nós escolhemos representantes parlamentares e depois vivemos para lamentar dos nossos representantes. A Câmara Municipal está um verdadeiro lixo, como a Prefeitura está um verdadeiro lixo. O desafio da Prefeitura, eu aceitei e vou encarar e vou pedir, no momento oportuno, o apoio de toda a segurança privada. Mas, nesse momento, é dizermos exatamente, parabéns à nossa segurança privada, parabéns aos nossos vigilantes, que são os braços de todas as empresas que estão circulando, e é o cartão de visita da segurança privada no Brasil. E que Deus continue a abençoá-los sempre. Enquanto o deputado Major Olímpio é cumprimentado, eu chamaria também o senhor Renilson, do Sindicato dos Administrativos da Segurança Privada, para fazer a gentileza de compor a mesa. E, após a palavra amiga, e esse amiga, estou dizendo com todas as letras maiúsculas, do presidente da mesa, representante desta Casa Legislativa, Coronel Telhado, do Major Olímpio, representante da Casa Legislativa Federal, eu passaria a palavra ao nosso presidente do Sindicato, João Eliezer Paliuca. Muito bom dia, senhoras, muito bom dia, senhores. Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, deputado Federal, Major Olímpio, membros componentes da mesa, é muito importante nós comemorarmos o Dia do Vigilante, como nós comemoramos aqui em São Paulo. O Dia do Vigilante, comemorado da forma como nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa, é uma homenagem aos vigilantes de todo o Brasil. Não é uma homenagem apenas para os vigilantes paulistas, ou para os paulistanos, porque nós estamos fazendo a cerimônia aqui em São Paulo. É uma homenagem a todos os vigilantes do Brasil. São 800 mil vigilantes profissionais com a carteira assinada no Brasil. E esse discurso que o deputado federal, Major Olímpio, fez, explicando para nós o status, a posição do Estatuto da Segurança lá em Brasília, tem um significado enorme, porque ele, lá em Brasília, tem sido um leão, tem sido um gigante na defesa da votação do Estatuto da Segurança. Vai melhorar a vida do vigilante, vai melhorar a vida do supervisor, vai melhorar a vida do gerente de operações, vai melhorar a vida legal, a vida social. Nós vamos ter uma nova segurança privada no Brasil, e o deputado Major Olímpio tem sido um combatente, um grande combatente, um defensor da aprovação do Estatuto em Brasília. E aqui em São Paulo, o deputado Coronel Telhada tem nos defendido em todas as questões que nós temos com a legislação e com as questões de organização do setor no nosso Estado. Então, em nome das empresas de segurança de São Paulo, eu agradeço o trabalho feito pelo deputado Major Olímpio e pelo deputado Coronel Telhada, dois parceiros, dois grandes parceiros, dois batalhadores pela segurança pública e pela segurança privada. Obrigado, Coronel. O senhor sempre vai ser um parceiro nosso em todas as nossas atividades. Obrigado. Obrigado. Eu queria só pela oportunidade agradecer as palavras do Palioca, dizer que nós já temos, inclusive, uma lei aprovada com referência às empresas de segurança, no que se refere a eventos, para acabarmos com o serviço clandestino, o serviço não regulamentado, justamente em prol das empresas que procuram arcar suas responsabilidades e, às vezes, de uma maneira desleal, acabam sendo descartadas. Nós temos um projeto que determina que, em eventos, as empresas de segurança deverão ser respeitadas, deverão ser acompanhadas. Temos alguns outros projetos com visão de segurança eletrônica. E eu quero só aproveitar e dizer o seguinte, tragam propostas para nós. Às vezes, o senhor dizer, por mais humilde que seja a sua função, o senhor tem a ideia, a ideia que o senhor tem aí, a ideia que vai revolucionar a segurança. Traga para a gente, não pode ser pessoalmente, pode ser através da diretoria da sua empresa, da Sesvesp, enfim, como achar necessário. O importante é que nós possamos cada vez mais desenvolver e melhorar as condições de trabalho para os nossos homens e mulheres e para as nossas empresas também, para que nós tenhamos sempre respeito, sempre qualidade de trabalho e sempre legalidade nas nossas funções. Mas, para isso, eu preciso do apoio de todos. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou passar a presidência da solenidade para o nosso presidente, o Paliuca, porquanto, como eu já disse, nós temos, inclusive, mais dois eventos ainda para fazer pela manhã, mas não só, como ele falou, os gabinetes, o nosso gabinete está de portas abertas, estamos à disposição de todos aqui. Nos tenham como amigos, como parceiros, porque nós estamos juntos nessa luta. E a luta não é fácil, não, hein, gente? A gente tem enfrentado um leão por dia, todos nós aqui. Então, é importante que nós estejamos unidos. Os que lutam contra nós só chegaram onde chegaram, porque eles se uniram e foram para cima. E nós ficamos quietos. Por isso que eles fizeram o que fizeram com o Brasil. Agora é a nossa hora. Nós temos que mostrar que nós, trabalhadores, nós, pessoas do bem, nós que cuidamos das pessoas, somos unidos também. Então, contem comigo nessa luta, estejamos todos juntos. Paliuca, passo a presidência da solenidade para o senhor. Parabéns a todos, Deus abençoe. Eu quero pedir, como o deputado tem um outro compromisso e nos prestigiou, nos respeitou a solenidade vindo aqui e contemporizando os dois compromissos, eu vou pedir aos homenageados, aos vigilantes que serão homenageados, para virem aqui na frente rapidinho, para a gente fazer uma fotografia com o deputado, depois nós voltamos para o lugar e liberamos o deputado. Por favor, apenas os homenageados aqui na frente, para tirar uma fotografia com o deputado, que é o nosso patrono nessa solenidade, conseguiu o espaço na Assembleia Legislativa para nós. Então, vamos fazer essa foto aqui na frente, por favor. Quero pedir também à mesa para comparecer na frente, para a gente fazer a fotografia juntos. Depois terminamos a solenidade. Acesse a solenidade. Quero lembrar aqui que todos esses vigilantes, coronel, todos esses vigilantes homenageados têm mais de 25 anos trabalhando na atividade de segurança com a carteira assinada. Obrigado. Eu pediria que a mesa fosse recomposta e pediria ao novo presidente da mesa nosso presidente Palhuca, que, por gentileza, após se sentar, se levante e se coloque aqui embaixo, que nós começaremos, a entrega será feita na parte baixa do auditório. E sinta-se à vontade para ir convidando as pessoas da mesa para fazer a entrega em conjunto com você. Como já foi ressaltado pelo próprio presidente Palhuca, os vigilantes a serem chamados são todos aqueles que têm mais de 25 anos registrados nessa profissão. Todos nós sabemos, aliás, hoje o coronel Telhara deixou bem claro, que, como eu fui instrutor dele, eu sou mais velho que ele. E daí eu lembrei que eu também fui instrutor do Olímpio, instrutor do Veloso, então, nós sabemos o que é permanecer numa profissão por tanto tempo assim. E uma profissão de risco. Então, em primeiro lugar, devemos agradecer a Deus por estarmos sãos e salvos aqui para podermos ser homenageados. Então, por favor, nunca se esqueçam que essas homenagens são simbolismos dos agradecimentos da própria sociedade. Não é uma cerimônia interna onde nós nos agradecemos por trabalharmos uns com os outros. Não. O sindicato, na realidade, representa aqui toda a comunidade, no nosso caso, a comunidade bandeirante, e ela expressa os seus agradecimentos através de homenagens cujo presidente do sindicato é o representante, é o aglomerador de todas essas vontades. Também gostaria que os homenageados levassem aos seus colegas o sentido dessa homenagem. Os senhores são representantes, são aqueles que conseguiram já, há 25 anos, permanecer brilhantemente na carreira, mas temos que incentivar aqueles que estão chegando, aqueles que ainda vão passar por tudo que passamos, ainda vão aprender tudo que os senhores já sabem. Então, dando início à solenidade de hoje, nós chamaremos, apenas para que os senhores tenham ideia, nós chamaremos por empresa, para facilitar. Então, eu chamaria os representantes da Ingeforte, Felisberto Chaves e Sérgio Antônio Domingues. Por favor, viessem à nossa frente. Eu queria, para fazer a homenagem a esses profissionais por 25 anos de trabalho na carreira, isto é um marco, isto é uma carreira reconhecidamente coroada de êxito, eu quero convidar o Pedro Dantas, o Renilton e o Antônio Alves, para participarem aqui da entrega das homenagens aos vigilantes. Por favor, vocês vão participar aqui, porque é mais do que justo que vocês estejam, nesse evento, fazendo a homenagem para os nossos irmãos que trabalham na área de segurança privada por mais de 25 anos. Então, o SESVESP está oferecendo um relógio, um brinde de reconhecimento individual para cada um dos homenageados e um certificado de honra ao mérito. Parabéns aos homenageados. Chamaria agora o representante da escolta, o senhor Aloysio Barbosa da Silva. Logo após a foto, por favor, dirigir-se à frente. O representante Aloysio Barbosa da Silva, que se colocasse em posição de destaque para receber a sua homenagem. Quero convidar o Yuga para fazer a entrega. Por favor, Yuga, fazer a entrega da homenagem aqui. Presidente Yuga, presidente do sindicato das escoltas, da escolta armada em São Paulo, fará a entrega da homenagem ao nosso homenageado. chamaria agora os representantes da empresa Evic. Jorge Luiz Moreira e Nelson Mineiro dos Santos. Eu queria pedir autorização para a mesa, para eu fazer a homenagem aos colaboradores da Evic. Obrigado. Em nome da mesa, autorização concedida. Obrigado. 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 Obrigado.